O Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, o Benfica na Liga Europa, no sentido de poderem fazer figura e poderem reforçar um pouco aquilo que é o prestígio do futebol português além fronteiras, conquistado fundamentalmente à custa não apenas das grandes equipas, mas também da seleção portuguesa. A nível interno, creio que é indiscutível que a parceria entre comas Futebol Clube do Porto e o Benfica está condenado a dar frutos até a final, vamos ver se este ano, ao contrário do que sucedeu em épocas anteriores, se o campeonato se decide mesmo em cima da meta que, na minha opinião, é aquilo que é mais previsível fazer nesta altura face ao equilíbrio e face à qualidade quer do Futebol Clube do Porto, quer do Benfica. O Futebol Clube do Porto porque vem com uma dinâmica de campeão, chamemos-lhe assim o Benfica porque está mais forte do meu ponto de vista do que estava o ano passado e está fundamentalmente com um espírito diferente daquele que o ano passado levou a ficar.